Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com Brawl Stars e eu quero pegar as coisas grátis que tem aqui. Olha a caixa, moedas, pontos de poder para o Boo, pontos de poder para o Dario. Ganhamos muitas coisinhas. Já jogamos com muitos personagens, pediram para a gente continuar jogando, para a gente não parar e jogar com todos que a gente já tem. Então, bora lá ver com quem a gente não jogou ainda. Ai, toda vez eu tenho que fazer a mesma coisa aqui. Shelly já jogamos? Sim. Nita já jogamos? Sim. Colt já jogamos? Sim. Com o Boo já jogamos? Sim. Com a Jessie? Com certeza. Com o Brooke? Ainda não. Com o Primo? Já jogamos. Com o Barley? Já jogamos. Com o Poco? Já jogamos. Com a Rosa? Ih, gente, a Rosa a gente já jogou. Acho que a gente nunca jogou com a Rosa para o canal. E com o Dario? Com o Dario a gente já jogou? Eu acho que foi no último. Ah, não. Estou perdidinha. Com o Carl? Carl não, porque a gente acabou de ganhar o Carl. A Jack? A Jack a gente jogou na última vez. O Max na penúltima. Beleza. Temos vários personagens aqui que a gente não jogou em onda. Deixa eu ver o Brooke. Está com um ponto de poder 6. E deixa eu ver a Rosa. A Rosa está com um ponto de poder 6. Os dois estão iguais, né? Eu acho que eu vou jogar com o Brooke. Bora lá. Brooke dispara seus lança-foguetes de longe alcance contra seus inimigos. Seu super é um bombardeio de foguetes balísticos que destroem qualquer cobertura. Ai, gente, queria tanto poder melhorar ele aqui. Não temos ainda o suficiente. Ah, puxa, puxa. Mas vamos selecionar ele aqui? Ótimo, maravilha. E vamos ver aqui os eventos. Eventos, eventos, eventos. Vários eventos, vários eventos. Beleza. Qual que a gente vai jogar? Empurra e puxa. A gente foi muito bem no empurra e puxa no último jogo. Eu não sei se com o Brooke a gente vai conseguir fazer uma boa jogada. Será que com ele a gente ganha também? Vamos lá, gente. Aqui, ó. Fica aqui. Vai. O outro está com 10% já, minha nossa senhora. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Nossa, ele está matando a gente. Matou! Ele matou. Ele é bem poderoso aquele dali, hein? Meu Deus do céu. Ai, 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 ui, ui. Eu vou pegar aqui, ó. Vai. Vou matar o outro também aqui. Vamos lá. Meu Deus, morri de novo. Eles vão vencer dessa vez. A gente não está indo bem, galera. Nossa. Quero ver se eu mato aqui essa rosa. Nossa. Já voltando aqui. Cruz credo. Eles vão ganhar. Está bem diferente aqui, hein? Nossa. Voltando em 3, 2, 1. Nossa. Eles vão ganhar. Puxa, puxa, puxa. Já era, galera. 98% ali destruíram. Puxa. Mas eu vou tentar de novo. Quero tentar de novo. Sim, 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 sim. Jogar de novo. Vou esperar os demais aqui. Se eles não quiserem, aparecerão outros. Pior que com a derrota, eu perdi 3 troféus. Menos 3. Puxa, puxa. Não quero perder troféu. Dessa vez, eu não vou ir lá para o outro lado para poder tentar matar ninguém, não. Eu já vou ficar aqui, ó. Direto aqui, ó. Corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Bora ficar aqui. Bora ficar aqui e fazer o... Vai. Vai. É para poder andar aqui no fio. Isso. Ficar dentro dos negocinhos azul aqui o tempo inteiro. Está pensando o quê? Está pensando o quê? Bora lá. Vamos ficar aqui. Nós já estamos em 40%. Dessa vez, pelo menos, a gente está conseguindo, hein. Nossa senhora. Vamos ficar aqui por trás. Vamos ficar por aqui. Eu estou com pouco, estou com pouco, estou com pouco, estou com pouco, estou com pouco. Minha nossa senhora, vai me matar. Voltando, voltando, voltando. Em 3, 2, 1. E pior é que está muito longe aqui o nosso trem. Nossa senhora, está muito longe. Está muito longe, está muito longe, está muito longe. Bora, 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 bora. Corre, 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 vai. Vamos ficar aqui no azul novamente. Meu Deus do céu. Eles estão destruindo a gente. Eles estão destruindo a gente. A gente nem tem, eu nem tenho. Matamos com 92%, pelo menos é isso. Acho que é desespero deles dessa vez, né, galera? Eu acho que dessa vez é desespero. Abriu! Uau! Eu nem usei o meu super dessa vez. Puxa, puxa, hein? Pelo menos agora ganhamos 8 troféus. Beleza! Vou sair. Qual que a gente joga agora, hein? Combate? Olho do furacão? Sozinho ou duplo? Quero duplo. Bora. Quem será que vai jogar comigo, hein? Todas as equipes se enfrentando. Eu estou jogando com uma... Nossa, não consigo nem sequer saber o nome desse indivíduo aqui, de tão difícil que é. Nossa, eu estou morrendo. Estou morrendo. Acredito. Tão rápido que aconteceu isso comigo. Classificação. Quinto. Não. Cruz credo. Eu acho que eu vou sozinha dessa vez. Combate duplo, não. Combate sozinho. Bora. Bora, bora. Bora, bora. Vamos embora. Chegou a hora. Vamos lá. Beleza. Pegamos um negocinho. Sai fora. Sai fora. Sai fora. O cara está vindo atrás da gente. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Deixa eles enfrentarem ali. Estou de... Cansei. Quero você, não. Meu Deus, já vou morrer. Cruz credo. Fui derrotado. Olha, gente. Eu não estou entendendo muito bem, não. Eu quero ver quem vai sair bem aqui. Eu fico achando ou o meu está com pouco poder, né? Ou eu não estou sabendo realmente jogar com esse. Porque eu acho que eu nunca fui ruim com... Tão ruim com um personagem como dessa vez, hein? Nossa, que horror. Vou sair daqui. Ah, não. Cruz credo. Não gostei. Fiquei tristonha. Vamos lá. Pique gema. Pique gema. Ah, pique gema é legal. Pique gema é o que a gente mais joga, né? Não. Pique gema... Sei lá qual que a gente mais joga. Tem tanto tempo que a gente não joga as coisas, né? Olha, eu vou ficar por aqui, ó. Só... Tum. 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 Vai lá. Joga o super. Joga o super. Nossa. Três, dois, um. Meu Deus do céu. Cruz credo. Vamos lá para o outro lado. Vamos lá para o outro lado. Ficar aqui, ó. Na espreita. Vamos lá. 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 Ó. Vamos pegar aqui. Ai, meu Deus. Eu tô com pouco. Eu tô com um pouco. Ó. Vamos pegar o super aqui. Aiêêê. Meu Deus. Tem mais ali um aqui. Três geminhas. Nossa equipe tem seis, hein? Sete agora. Vamos embora daqui. Tô com medo dessa mulher aí. Equipe azul, contagem regressiva Meu Deus do céu, será que eu pego esse daqui e volto? Pega e volta Corre, corre, minha nossa senhora Corre Nós temos onze Não tá dando mole, não A gente foi bom no pique-gema Ixi, não fomos bons, não Alguém pegou os nossos Alguém pegou os nossos, meu Deus, foge Ai, perdemos tudo Agora é contagem regressiva pra equipe vermelha Meu Deus, gente Que reviravolta Meu Deus Que reviravolta Não, sai, ai Foge, ai meu Deus do céu, me pegaram de novo Ai, Jesus amado Pega lá as gemas que eu deixei pra trás Minha nossa senhora, agora é contagem regressiva pra equipe vermelha Não, 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 não Palhaçada, palhaçada, palhaçada Palhaçada Não, 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 não Ai, encerrada Perdemos Gente, eu só vou perder nesse jogo Mais uma derrota Cruz Credo Eu sou muito ruim com este personagem Não tô gostando Não tô gostando Poxa, poxa Nem passo de evento eu tenho pra pegar aqui, ó Não tenho nada pra pegar Aqui em cima, o próximo Liveiro Diamite Que massa E aqui, ó Não tem nada pra coletar Ah, tem uma caixa grande Bora pegar Moedas Pontos de poder pro El Primo Pontos de poder pro Barley Pontos de poder pro Carl Olha, dá pra gente melhorar o Barley Só que a gente já jogou com o Barley Eu queria mesmo Era melhorar algum Que, gente Poxa Que eu não melhorei ainda, né Mas bora lá Vamos melhorar Olha, o que que tá fazendo dessa daqui? Ah, ela tem um acessório Que massa Uau Mais ninguém tem acessório não Só ela E, ó Dá pra melhorar Vamos melhorar Bora Bora, bora Não tem mais como melhorar ele Aqui, ó O Carl Dá pra melhorar também E a gente pode fazer no próximo vídeo ele, né Tentar melhorar ele bastante, né Porque tá no nível 2 ainda Ninguém mais pra melhorar Tudo bem Agora o que que a gente vai jogar Futebrow Não caça as estrelas Quero 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 ficar escondida, gente Pensando aqui Nossa, ela vai me matar Nossa, ela me matou muito rápido Eu não sou boa Eu não sou boa Eu não sou boa Nossa, foge dela Pra onde que a gente vai agora? Vamos ficar aqui A gente joga Nos Cara lá De Tá lá longe Fugir aqui Ai, tão jogando em mim Nossa, eles já tem 16 estrelas Cruz Credo Galerinha A gente tá ruim Pachuchu Que tristeza Vai lá Joga o super neles Meu Deus Faz alguma coisa, garota Tu tá muito ruim Agora se esconde Nossa, eles tem 20 A gente não tem nada 30 segundos Pra eles E a gente aqui Ah, gente Que tristeza Poxa, poxa Ah lá Já tá arrebentando a gente aqui A gente vai morrer Ah, e só 15 segundos Não tem como a gente ganhar nada Assim Poxa, poxa Ah, 3, 2, 1 Nossa, eles ganharam muito E a gente somente 9 estrelinhas Gente, eu tô completamente arrasada com este vídeo Cruz Credo Será que a gente ganhou alguma coisa aqui? Não Tá quase Tá quase Será que a gente O roubo A gente consegue? Será que o roubo Pelo menos Pessoal A gente consegue? Que eu tô assim Bem tristonha Ai, ai, ai Ui, ui Puxa, puxa Ó, eles estão ali Até agora tudo com 100% Então vou ficar aqui tentando proteger Tentando proteger Ó, eles também estão tentando aqui Eles estão Ai, meu Deus do céu Já tá me matando aqui Pega energia aí Vamos ficar aqui pra proteger Joga ali E volta Joga ali E volta Joga pra lá E volta Vamos tentar aqui, minha gente Vamos tentar Ó o ursão vindo ali E o ursinho vindo também Ai, eu tô tentando aqui Ficar aqui Ou pra proteger, né Mas aí Adiantou nada 3, 2, 1 Mas a gente Eu acho que tá com o cofre mais Mais cheinho do que eles, né Ai, o super Da Anitta Nossa Olha, como a galerinha tá toda aqui Eu vou tentar ir pro outro lado Não, eles estão indo Então eu fico Eita Eita Voltando em 3, 2, 1 Ai Ai Mas ó, o cofre deles Já foi 77 A gente tá aqui tentando A gente tá tentando Ó a Anitta ali Ai Foge, 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 foge Foge, foge, foge Isso, já era Já era Já era, já era, já era, já era Ai, agora eles vão pegar nosso cofre Agora eles pegam o cofre Agora eles pegam o cofre Vai lá Pega o super deles Ui Ui Ó lá Acaba com ela 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 Acabamos com ela Nossa Nosso cofre tá mais cheinho Minha gente Ó Ele tá lá A gente tenta aqui A gente vai E volta Vai E volta Vai E volta Ó o outro chegando ali Ó o outro chegando ali Já me mata de cara Mas o nosso cofre tá mais cheio É isso que importa Ai, meu Deus do céu Pega o povo aí Meu Deus do céu Volta Que você tá com pouco poder Partida encerrada Pelo menos, gente Mas foi quase Foi por pouco E o craque foi a Madu Brits Que legal Pelo menos uma vitória, galerinha Uhul Ela quer jogar de novo? Claro que eu quero Ela foi craque A Madu foi craque Eu quero jogar com a Madu Sim, senhora Só que eu sou ruim Coitada Tô com pena dela Porque eu sou ruim Mas eu vou ficar aqui, ó Tentando ficar aqui no cofre Nossa senhora Eles tão chegando com tudo Chega com tudo Nossa, tá chegando com tudo Já pegando meu cofre Já cruz credo, minha gente Vai lá Acaba com ela Acaba com ela Olha isso Acaba com esse outro que chegou ali Nossa, eles já tão pegando nosso cofre A gente não tá conseguindo Será que dessa vez Eu tento ir lá pro outro lado? Nossa senhora Deixa eu me esconder aqui Tô sem energia nenhuma Vai lá Vai lá É o super Ixi, não tinha ninguém pra jogar o super, hein Que coisa horrorosa Deixa eles passarem Aí eu jogo nela Pronto Vambora Pegar o cofre deles aqui Ai, não consegui Ai, eles tão pegando melhor Tô falando que ela não foi uma boa coisa Ela queria jogar comigo Não foi uma boa coisa Poxa, poxa Pra ela não foi, não Não foi uma boa coisa jogar Tão 65% Nosso cofre só Vou ficar aqui Vigiando o cofre de novo Olha lá Ela tá vindo ali Pronto Conseguimos pegar Pega os dois aqui Nossa, eu fiquei sem energia Deixa eu voltar aqui Joga o super nele Nossa, mas voltando em 3, 2, 1 Ai, tão destruindo Nosso cofrinho Olha, ela já tá chegando com ele Chegou com tudo 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 Acaba, destrói Não, mulherzinha Sai daí, mulherzinha Sai daí, mulherzinha Ai, voltando em 3, 2, 1 Ixi, dessa vez a gente não vence Mas também venci pelo menos uma vez, né? Dá pra dizer pelo menos uma vez eu venci Pelo menos uma vez eu venci Nossa, mas que coisa horrorosa 18% do nosso cofre novamente Só 18% Meu Deus do céu Só 18% Ai, vamos perder Se a gente vai perder, vamos embora Vamos enfrentar Bora enfrentar Bora enfrentar Ai, partida encerrada O craque foi o rei Ai, o rei Ai, puxa, puxa Jogar aqui, ó Combate solitário Nem sei no que vai dar Vamos tentar A gente já tá perdendo tudo mesmo, né? Perde mais um Fazer o quê? Nossa senhora, nunca fiz isso não Como é que é isso? Como é que faz? Ah, tá A gente tem que ir pro lugar certo Ah, entendi Entendi Ok Não entendi muito bem não Fui derrotado? Eu tenho que ir pra resposta? Eu não tô entendendo, gente O que que é pra fazer? Fui derrotado Eu não tô entendendo Entendi não Ó, gente Vou te contar Hoje foi só derrota Que horror Mas mesmo assim Quem gosta de acompanhar Nossas aventuras em Brawl Star Dê o like Se inscreva no canal E continue acompanhando Os nossos vídeos E não esqueçam de clicar no sininho Para não perder As nossas notificações Tchau, tchau E até a próxima, pessoal Tchau Um beijão pra todos vocês Que assistem Bonecos da Lu